hoje a marca aqui ó, senão vai pegar em você a gente só queria dar uma no matinho ali a arma é minha, mano a gente só queria dar uma rapidinha lá no mato seu policia senhor, o meu amigo gramim ele tem fetiche em bandido por isso que eu comprei a arma, entendeu? é, eu gosto que ele bota a pistola na boca aí quando a gente viu que você pinatra o índio tava